Música Muito boa tarde você que nos acompanha pela TV Canção Nova Nós estamos ao vivo com você do direto do departamento de jornalismo da nossa TV Canção Nova Trazendo as informações atualizadas sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff Lembrando que amanhã, domingo, a partir das 14 horas, começa então a votação lá no plenário da Câmara dos Deputados Mas desde ontem à tarde os deputados estão se revezando para discursar em hora contra, hora a favor ao impeachment da presidente Dilma Rousseff Os deputados viraram à madrugada, vararam até madrugada cedo e começaram logo pela manhã e os discursos têm de virar também de hoje, de sábado para domingo Mesmo que não dê tempo para todos os deputados discursarem, a tendência, segundo o presidente da Câmara, é de fato votar a emenda do impeachment contra o impeachment Aliás, o impeachment da presidente Dilma Rousseff amanhã às 14 horas Nós vamos agora acompanhar então a movimentação no Congresso Nacional Porque muita gente já está do lado de fora do Congresso Nacional Tanto de Brasília como de outros lugares para acompanhar essa votação do impeachment no dia de amanhã O posicionamento dos deputados contra e a favor a presidente Dilma Rousseff movimentou a Câmara, os bastidores da Esplanada e do Congresso e também a população O policiamento foi reforçado e a cerca que divide os espaços para os manifestantes que querem a continuidade do governo E de outros que desejam o seu fim também foi alvo de apoio e críticas O muro para mim mostra que o país está cada vez mais dividido e que o que está acontecendo agora na verdade é um atraso social Não está dividindo o Brasil, ele está separando os que provavelmente vão fazer arruaça se o impeachment passar Há poucas horas da votação do afastamento da presidente Dilma, o clima é de expectativa na capital federal Mais cedo o presidente Lula se reuniu com as forças sindicais e manifestantes para o governo E criticou a postura de Michel Temer de almejar a presidência Enquanto isso na Câmara, deputados contra e a favor do afastamento de Dilma discursam Tentando disputar os votos dos deputados indecisos e ganhar o apoio da população Olha, é lamentável que tem que se levantar um muro para dividir pessoas que pensam a favor e contra Quando a gente não sabe ter um ambiente político sadio, a começar do próprio Congresso, a começar daqueles que estão acima Fica difícil da própria população também se comportar dessa maneira Mas o que nós queremos não é levantar muros, é cada vez mais estender as mãos Sobretudo com aqueles que também pensam diferente da gente Vamos acompanhar agora como é que vai ser então a movimentação, ou melhor, como vai acontecer o impeachment da presidente Dilma Porque amanhã tem a votação, mas é necessário ainda essa votação depois passar pelo Senado Então confira como é que será este procedimento No plenário, a abertura do processo de impeachment será aberto se 342 dos 513 deputados votarem a favor A sessão vai até domingo e cada deputado pode manifestar sua posição e em seguida dar o seu voto em aberto Após a abertura do processo de impeachment, o pedido segue para avaliação do Senado Os senadores então instalam uma comissão especial para analisar a denúncia Não há prazo definido em lei para instalação A comissão deve manter a proporcionalidade dos partidos e emitir um parecer a favor ou contra a instauração do processo Depois a comissão especial elege o presidente e o relator em 48 horas Os senadores votam o parecer pela abertura ou arquivamento do processo de afastamento da presidente Se for aprovado, o processo é formalmente instaurado Pois é, é o presente e o futuro político do nosso país Está em jogo esses dias, por isso que é muito importante nós acompanharmos esses acontecimentos E se fazermos presente pela oração, seja pressionando os nossos congressistas Seja fazendo realmente a democracia acontecer Nós vamos lá agora para Brasília, lá é a sede onde tudo acontece Lá está os três poderes, lá está a movimentação no Congresso Nacional Eu converso agora com o nosso repórter Ronaldo da Silva Ele vai dizer para nós agora como é que está o clima na cidade Espero que seja um pouco mais ameno Ronaldo, boa tarde, quase boa noite para você Olha, padre Roger, boa tarde, é quase noite Bom, aqui na cidade, calmo, bastante calmo, ainda embora tenha havido um pequeno confronto Entre militantes favoráveis ao impeachment e a segurança do ex-presidente Lula Quando ele saía daquele acampamento na manhã de hoje Houve um pequeno confronto ali, depois houve um outro confronto entre militantes do MST E pessoas favoráveis ao impeachment Pois bem, mas vamos agora Também nervoso é o ambiente ali na Câmara dos Deputados E sobretudo naquele Salão Verde Onde a gente percebe os ânimos que estão ali um pouco mais aflorados Aspectos e rostos com semblante preocupados E dos dois lados, viu, padre Roger? E por quê? Eu explico Se continuar no ritmo em que estão acontecendo os discursos Não vai dar tempo para os deputados se manifestarem todos Então o que está acontecendo? Um acordo de líderes está sendo proposto Para que? Para que os líderes dispensem o horário da madrugada E assim possam descansar Para que amanhã todo mundo esteja disposto a votar o impeachment O outro também é para que alguns parlamentares Abram mão de usar a tribuna Claro que isso vai passar, de fato, está sendo negociado agora Mas não vai ser fácil de os parlamentares abrirem mão disso É uma tentativa Vamos agora aqui a algumas ações importantes que estão acontecendo A oposição vai mesmo à Polícia Federal Contra alguns gestos do governo Explico Os partidos de oposição estão indo neste sábado A Polícia Federal Para apresentar uma denúncia crime Contra a presidente Dilma Rousseff O ex-presidente Lula E alguns governadores que apoiam a presidente Segundo a oposição Eles estariam fazendo manobras Para angariar votos favoráveis ao governo E utilizando o quê? Recursos públicos Cargos públicos Por isso a oposição diz que vai junto à Polícia Federal Uma vez que o Ministério Público Federal Não atua nos finais de semana Tem ainda aqui outras duas representações também Da oposição à Polícia Federal A primeira, uma contra A segunda, contra o MST A oposição está indo à Polícia Federal Pedindo que o MST seja enquadrado Por fazer badernas nas rodovias do país Como se está acompanhando também ao longo do dia de hoje Pela imprensa E uma segunda representação da oposição também junto à Polícia Federal Esta é pedindo que sejam feitas o quanto antes Busca e apreensão no Golden Tulip Hotel É o hotel onde o presidente Lula está recebendo parlamentares E fazendo propostas a eles Bom, já já a gente volta a falar sobre este clima quente na política Vamos agora com a nossa repórter Ana Elisa Ventura Do lado de fora do Congresso Como é que já está nesta tarde Brasília esperando os manifestantes, Ana? Mesmo na parte da tarde O clima em frente ao Congresso era de calmaria A esplanada continua dividida por tapumes Este lado que está vazio É destinado aos pró-governo Este outro lado Que tem um pouco mais de pessoas ali ao fundo É para aqueles que são a favor do impeachment Por enquanto o número de manifestantes Aqui em frente ao Congresso Nacional É pequeno E a movimentação fica por conta dos ambulantes Da polícia que faz a segurança E da própria imprensa Quem saiu de casa contando com as manifestações Na área central da capital Estava desanimado com as vendas Está fraco Eu estou vendendo agora Comecei a vender agora um pouco Está começando a chegar a gente Os grupos a favor do afastamento Montaram um placar em frente à Câmara Com o número de votos a favor e contra o impeachment Vivemos aí em meio a essa crise O aumento do desemprego As empresas fechando as portas A economia desestabilizada E a população não aguenta mais Um governo que só faz articulações Que muito mais prejudica a população Em prol dos interesses dele Então nós estamos cansados disso E prova disso nós estamos aqui Para dar um basta nessa situação E nós queremos a Dilma fora do governo Pelo bem da nossa saúde Integrantes de movimentos populares Que defendem o governo Continuam reunidos no ginásio Nilson Nelson em Brasília Eu sou contra o impeachment Pela falta de legalidade Que o Congresso apresenta Que Eduardo Cunha Que é réu Em vários processos Apresenta Então não há nesse momento Nada que possa impedir O mandato da presidente Dilma Rousseff O grande ato Essa grande caminhada Ela deve acontecer amanhã Em massivo Para mostrarmos que realmente Não haverá golpe Não haverá impeachment No início da noite O número de manifestantes Deve aumentar Mas a expectativa maior É em relação ao ato de amanhã Marcado para as duas horas da tarde Que deve reunir mais de 300 mil pessoas Segundo o governo do Distrito Federal Olha, isso que a gente viu do lado de fora Do lado de dentro Está mais quente ainda Uma outra informação aqui Irritados com a postura do PSB De orientar a bancada Para votar pelo impeachment Um grupo de 21 sindicalistas De diretórios regionais Apresentaram à presidência do partido Uma carta de desfiliação coletiva É assim, Padre Roger Este clima de bastante pressão Entre partidos Entre grupos diversos E bem, uma última informação também E esta bastante curiosa 19 parlamentares De ontem para hoje Ainda não apareceram no Congresso Nacional Desses 19 12 são favoráveis ao impeachment E 7 são contrários Aqui se pergunta Onde estarão esses? Amanhã estarão aqui para votar O impeachment ou não? Padre Roger Olha, Ronaldo Eu espero que todos os deputados Compareçam, mostrem a sua cara Diga realmente que estão representando o povo Seja a favor, seja contra o impeachment Enfim, cada um exerça realmente o seu papel Bom, agora vamos mudar de assunto Porque o nosso querido, amado Papa Francisco Realizou e terminou hoje também A sua 11ª viagem apostólica O Papa esteve na Grécia Para visitar um dos maiores campos de refugiados do mundo O Campo de Moriá Ele recebe quase diariamente Pessoas que fogem das guerras civis Seja na Síria, no Iraque E o gesto de Francisco Emocionou muito o mundo Confira só O encontro desejado por Francisco E organizado em menos de duas semanas Contou com a participação de milhares de pessoas Fieis gregos que desde cedo Aguardavam para manifestar apoio A sua decisão de visitar o Campo de Moriá Uma das portas de entrada dos refugiados na Europa Uma viagem que durou oito horas Tempo suficiente para que o Papa Fizesse um apelo A situação de milhões de refugiados Que pedem asilo nos países europeus Vim aqui com meus irmãos O patriarca Bartolomeu I E o arcebispo Jerônimo II Explicou o Papa Para estar com vocês E ouvir os seus dramas Viemos para chamar a atenção do mundo Para esta grave crise humanitária E solicitar uma resolução De fato foi o que fez Francisco Ouviu a todos os que se aproximaram Cumprimentou crianças, jovens e idosos E num discurso breve Reforçou o seu apelo Como pessoas de fé Queremos unir nossas vozes Para falar abertamente em nome de vocês Esperando que o mundo preste atenção A essas situações trágicas E as resolva de modo digno Francisco ofereceu a eles Também palavras de conforto Quero dizer-lhes que não estão sozinhos Ao longo destes meses e semanas Vocês sofreram inúmeras tribulações Na busca de uma vida melhor Não percam a esperança O maior dom que podemos dar uns aos outros É o amor E um olhar misericordioso No momento da despedida Quando a visita parecia Já ter alcançado o seu objetivo Uma notícia comoveu o mundo Francisco levou a bordo Doze refugiados sírios Três famílias muçulmanas Que serão cuidadas pelo Vaticano Por tempo indeterminado Elas tiveram suas casas bombardeadas Duas das famílias são de Damasco E a outra de Derazor Região ocupada pelo grupo extremista Estado Islâmico De acordo com o porta-voz da Santa Sé Padre Federico Lombardi O gesto do Papa quer motivar A acolhida dos refugiados em todo o mundo Olha, não tem como não se emocionar Com esse gesto do Papa Francisco Aliás, esse gesto faz parte de tantos gestos deles Que se multiplicam, comovem o mundo E deve ser para nós sinal de conversão Colher o outro, cuidar do outro São tantos refugiados políticos E são tantas pessoas também no meio de nós Precisando que a gente estenda a mão Que nós só temos que aprender com o nosso Papa Francisco Quero lembrar que amanhã a Canção Nova Continua a cobertura De todos os acontecimentos Que envolvem o impeachment da presidente Dilma Rousseff Confira então conosco a nossa programação Para o dia de amanhã Acompanhe ao vivo nossos boletins deste domingo Às 9h58, as últimas notícias E a expectativa da votação em Brasília Às 14h26, os primeiros dados Sobre a votação dos deputados contra E a favor do impeachment E às 19h28, logo após o Canção Nova Sertaneja Acompanhe o andamento dos trabalhos Na Câmara dos Deputados E você não deixe de acompanhar Com as suas orações, com as suas preces Nós queremos derrubar muros E nós queremos cada vez mais Levantar a paz em nosso país Por isso as suas orações Para esse momento que o país vive É muito importante Deus abençoe você E tenha uma noite muito abençoada